Oi, oi, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei qual momento você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Casey. E eu me chamo Luciano. E nós estudamos Medicina aqui na Argentina. Atualmente estamos estudando na Universidade de Barcelona, na Sion Barcelona. E agora estamos aqui pra aula, gente. Eu vou gravar um pouco pra vocês. Eu sei que vocês têm curiosidade de saber como é que funciona mais ou menos pra saber como é a sede também, né? E eu vou estar gravando pra vocês hoje. Hoje é uma segunda-feira, lunes. Vamos ter aula hoje de histologia. Então a maioria das aulas aqui na Barcelona são presenciais, né? E aí a gente tem que ir pra aula, né? A faculdade não fica no centro. Tô mostrando aí pra vocês. Ela fica assim, um pouco mais longe do centro. Então é bom sempre sair de casa antes. Sair com antecedência, organizar tudo antes. E outro detalhe também, que aqui na Barcelona é obrigatório o uso do geléico, tá? Ou ambos, né? Ou ambos, sim. É obrigatório. Por mais que, no segundo ano, por mais que você tenha o ângulo, você tem que estar com o geléico por cima do ângulo. Então, sim ou sim, é obrigatório. Então a gente sempre tá atrás. Agora a gente não tá porque a gente tá no carro. Estamos indo pra faculdade. Deixa eu gravar aqui pra vocês. Mas vai ser um vídeo assim, eu vou gravar os momentos que eu posto também, né? Que vai dar na faculdade, mas acompanha a gente aí. Bom. No nosso caso, galera, a gente optou por vir pela ruta porque é mais rápido. Porque a galera, por exemplo, que mora mais próximo à faculdade, dentro da cidade, entre aspas, né? Não vindo pela ruta, tem a opção de ir pela ruta. Só que no nosso caso, a gente mora perto de duas rutas. Uma ruta que cruza na frente e outra lateral. Então a gente mora próximo à ruta que cruza na frente. Então a gente sai na frente, pega a lateral pela ruta que é mais rápido pra não ter que estar parando no semáforo, no semáforo, no trânsito, essas coisas. Essa daqui é a ruta principal, tá? Na rua que você vai pra universidade. A universidade não fica, como eu falei, agora no centro da cidade. Ela fica, tipo, numa zona industrial, numa zona mais afastada do centro da cidade. Então a gente mora ali, mais ou menos, na zona do mar, que é a zona mais conhecida daqui. E agora estamos indo, né? No povo, eu tô aqui longe de casa, mesmo de carro. Então ou você tem que ir de ônibus e sair com intercedência de casa ou você tem que ter uma moto, um carro, pra poder estar se locomovendo aí pra universidade. Vamos lá! Aí já chegamos na universidade. Encontramos nossos amigos e já fomos indo para a sala, gente. Geralmente fica todo mundo no espaço, né? E no microfone eles vão chamando, de acordo com a sua comissão, pra você ir pra sua sala. Nesse caso, a gente já foi direto pra sala e eu tô mostrando pra vocês alguns preparados que tem na sala. E isso aí, ó, são os microscópios, gente. Isso daí, cada pessoa senta, né? E o mais legal, é muita coisa pra... com muita dica pra falar. Mas o mais legal é que cada sala, cada sala tem 15 pessoas somente. São comissões, aulas, né? Com 15 alunos. Então, isso facilita muito o conhecimento e o contato com o professor. Foi uma das coisas que eu gostei bastante. E a aula foi toda dedicada. Prática é uma aula bem prática. Pra gente poder reconhecer os preparados. E saber cada preparado que ela quer aquele. E reconhecer e dizer também pra professora. Isso daí eu tentando gravar pra vocês. Mas é muito complicado gravar com a câmera nesse buraco, nessa bolinha. Mas é muito lindo, gente. É muito legal a experiência. É uma experiência incrível. A gente tenta passar o máximo pra vocês a sensação. Mas é difícil, porque é muito legal. E essa daí é a nossa professora. Muito legal. Amor de pessoa, médica, patóloga. Espero que ela esteja vendo esse vídeo. Ela não vai entender nada. Mas ela é um amor de pessoa, gente. Sempre solicita. Sempre tirando as nossas dúvidas. E isso também ajuda muito no aprendizado. Isso daí é a gente dando uma brincadinha, né? Aprendendo aí na prática. Mexendo. Porque ela diz assim. Vejam aí. Mexam. Aprendendo. Que é pra vocês aprenderem, né? E saber o que é isso. Saber. Porque na prática é totalmente diferente do teórico. Então esse é o nosso amigo também da nossa comissão. Aí junto com a gente. Olhando aí. E praticando. E como somos 15 pessoas somente. Ela passava em cada mesa. Perguntando. Tirando as dúvidas. E ajudando a gente a reconhecer. Aquele preparado que estava ali. Porque essa é a intenção da aula. A aula prática é pra você aprender. Na prática. Que ele tecido. Reconhecer. Que esse é o objetivo. Da matéria. Dá ali nele. Microscópio. Não. Mas tá no topo. Peraí. Tem que ajeitar. Espera. 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 Saímos por volta de uma e meia. Com muita hambre. E a gente foi pra casa. E em casa a gente vai estudar mais teórico. Porque não tem só aula disso. Tem aula de outras matérias também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. E não esquece de seguir a gente. Lá no Instagram. Arroba Peregrine. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Paz.